Música Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui, quem fala é o Portugui Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou trazendo para vocês mais um episódio aqui do nosso Survival Points Hoje a gente está aqui acho que no quarto dia e mano, eu não estou tomando sorte, fui tentar trollar, fui trollado e as coisas estão complicadas Mas eu tenho que ser rápido aqui, porque está acontecendo uma coisa, o mapa já está quase ficando sem nada de recursos O que acontece? Eu vou tentar subir ali e abrir as últimas Lucky Blocks que tem nesse mapa mano, porque eu acho que é só ali que tem Eu estava querendo também uns blocos de ouro, porque eu estou com acho que 3 ou 5 ali, eu precisaria de mais para eu poder fazer pelo menos uma maçã do capiroto Que é uma coisa para eu tentar sobreviver nesse rolê, acho que eu vi um Enderpeel por aqui, ela vai ser muito útil na hora de fuga E o cara já está... E o cara já está fulminante ali Aqui está dando flechada Eu acho que vai ser meio difícil, eu subi ali hein Eu acho que vai ser meio difícil Acho que não vai ser meio difícil, vai ser meio impossível Eu ia tentar pegar o último lugar que tem Lucky Block aqui no mapa Mas está complicado Ah mano Está difícil sobreviver aqui velho Eu já briguei inutilmente aqui velho Eu vou tentar subir aqui e tentar pegar as últimas Lucky Blocks que existem Vai ser meio complicado Mas eu espero, eu vi um nomezinho aqui em cima, também acho que é meu irmão Dois bostas, porque nenhum dos dois conseguiu pegar nada Vai As últimas Lucky Blocks, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, vamos lá É um milagre divino É uma coisa... Será que eu fico? Será que eu vaso? Será que o que eu faço? Mano, acho que a melhor coisa é parar de abrir Olha, pego... Mano, é para... Para Só que tipo, tem alguma coisa me dizendo para mim abrir mais Vai dar bosta Vai dar bosta Comida Nossa Tudo que eu precisava Nossa, eu vou abrir a última Eu vou abrir a última Beleza, chega, chega, chega de abrir Chega de abrir Vaza embora Vaza embora Já deu o teu time já Guarda tudo que você pegou Porque tem coisa muito importante na sua mão aí E a gente não pode vacilar Vamos guardar tudo aqui Todos os recursos que eu consegui, moleque Aleluia Ah, isso aqui não dá para usar Verdade Isso aqui tem o Wordedit Então, machadinho de madeira aqui É porcaria Não dá para utilizar ele Vamos nos salvar aqui dentro da nossa base secreta Nossa senhora Eu tinha tomado... Eu juro que eu tomei um susto, velho Eu tomei um susto Mano, você não está ligado Eu falei, cadê... Cadê minha... Cadê minha luck block Quer dizer, luck block não Cadê minhas... Cadê minhas maçãs do capiroto Bom, está tudo guardadinho aqui Tem quatro Estou guardando Vamos guardar aqui Essas batatas aqui Batata venenosa Deixa Guarda diamante Enderpeel também Deixa eu ver Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar fora isso aqui Isso, isso Espera aí, joga ele tudo no cantinho Isso aqui também é importante E agora a gente pega aqui Será que vai ter um zumbi? Não, eu vou... Eu vou me matar Porque eu não quero gastar comida A gente tem que economizar recursos Quem que está aqui? Jesus Vai rolar treta Eu vou assistir aqui de camarote Salve Salve E lantra Nossa, eu estou assistindo aqui Estou assistindo a chacina Vamos lá Vamos narrar essa chacina E Michael corre atrás de João E João desesperadamente corre E... Ele fugiu E aí, Michael Salve O que ele está fazendo? Ah não Não, não, não Não, não É sacanagem Ô, ô, ô Ô, tchau Não, ninguém Ninguém, ninguém, ninguém 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 Não, ô Ô, ô Ah, não Não Ah, ô Ô, ô Ô, louco Ô, Michael Ah, mano Sacanagem Isso aí Beleza, né O cara sacaneou É a única coisa que eu tinha Não é beleza É, eu vou ter que tentar pegar a Lucky Block de novo, né O cara foi ali e me roubou na cara dura Beleza Não, beleza Tá tudo tranquilo Então, vamos tentar abrir aqui Deixa eu sair daqui Ferrou, 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 ferrou Ufa Consegui sair Primeira mardilha O que que tá aqui? Ah, não, não Tá de sacanagem Matei Oxi Cara doido Ô, o cara veio O cara veio loucamente em mim, véi O que que ele tinha? Pera aí Eu acho que as coisas não estão tão perdidas assim, não Eu acho que as coisas não estão perdidas assim, não Eu só preciso dar um jeito de voltar Eu só preciso dar um jeito de voltar Corre Corre Perna pra quem te tem Perna pra quem te tem Parece que uma esperança surgiu Uma esperança surgiu Vou guardar essa espada aqui, mano Não vou usar nada disso aqui, não Você tá louco Isso aqui deixa também Que depois eu posso fazer uma bigorna Não, não dá pra fazer uma bigorna, né Felizmente Mas deixa essa poção aí Deixa essa poção Que essa poção vai ser boa Vai servir pra alguma coisa algum dia Eu creio Vamos coisar minha fome aqui Vai ser o jeito, né O cara veio louco atrás de mim, véi Não entendi, eu entendi qual que era a vibe dele ali não Mas, beleza, né Beleza, o cara entregou todos os itens dele pra mim Mano, de quem que você... Eu não vou quebrar de novo não Porque vai que é do Mycola Aí eu me ferro Bom, eu preciso recuperar minha vida a qualquer custo E eu vou pegar um balde de lava Suavão Eu vou tentar subir ali em cima, véi Aquele sofá ali Ele tem alguma coisa Muito boa ali em cima Muito... Que tá dando muita sorte Primeiro vem as... As maçãs do Capirota As maçãs normal Aí depois Vê o Edu com o presente que ele deu pra gente Vamos continuar abrindo aqui, né Quem sabe a gente tem mais sorte O João tá... O João tá ali, beleza Peguei bloco de... De dima pra caramba Vamos abrir essas últimas Lucky Blocks Ah, mesa de encantamento eu já... Na real que eu já tenho Beleza Beleza, Lucky Block Vou tentar voltar lá Ver se eu recupero alguma coisa Ah, o cara não vai pegar o pelado O cara não vai tentar pegar o pelado Ele não vai Ah, ele não vai Ó, não tem nada Que salve, véi Ah, se ferrar Vai se ferrar Que salve Tô ficando bravo já Até caí da água já É, você tá... Você tá... Você tem que deixar vivo Durante um bom tempo É, dei maçã Dei maçã Pilantra Bom É, os itens tá tudo ali embaixo Caído, né Será que eu... Na real que eu não tinha... Peraí, isso aqui Ah, é arco de Lucky, né Não pode Agora eu preciso sair Ó, o cara... O cara surgiu das trevas Pra me matar Menos uma vida E o Edu... O Edu morreu pro João Bom, será que eu consigo recuperar meus itens? Acho que tá caído embaixo do sofá Ai, meu Deus do céu Ai Sai daqui, aranha Sai, aranha, pilantra Nossa, eu achei que eu tava sendo espancado já Tá, eu coloquei tudo a armadura Coloquei, coloquei, coloquei Ah, mas não tem os blocos Não tem mais nada aqui Última Lucky Block Card de zumbi Ah, ô, ô Ah, o cara é mó pilantra, véi Ué Eu não entendi Eu não entendi agora Tá me devendo Bom, gente Eu acho Que... Eu tenho algumas coisinhas aqui Espada com sharpness Poção de força É... Isso aqui já pode dar alguma coisa útil Eu também tenho uns blocos aqui Eu precisava de mais alguma coisa Eu vou ver se talvez eu consiga É... Mais bloco de ouro Eu vou tentar continuar pegando Eu vou tentar pegar... Tentar pegar item Eu vou tentar fazer isso aí Porque é o único jeito O Mike tá muito forte Não vai ter que nem... Não dá nem pra chegar perto dele Eu vou tentar fazer... Umas maçãs aqui E deixar essa poção de força aqui Que ela... Ela vai me ajudar aqui Pra ficar mais forte Vai ser o único jeito aí Pra eu dizer que seja uma arma Pra mim ganhar Eu vou utilizar ela aí Ela é 220 Então eu vou conseguir bater em alguém Mas eu vou precisar... Tá bem... Poderosão também Vou ter que aguentar bastante a pancada Tipo uma maçã do capiroto Vou precisar disso aí Mas é isso galera Não foi dessa vez Hoje eu consegui fazer meus recursos Que eu precisava Mas... A gente conseguiu uma esperança aí Que essa porção de força Quem sabe vai ser... Alguma coisa que possa fazer a gente ganhar Nessa batalha Beleza? Se você curtiu esse episódio Deixa o seu like Não se esqueça de se inscrever E não perder os próximos episódios E que era a torcida pra mim Eu sei que vocês devem estar um pouco bravos comigo, né? Que eu não consigo corresponder A torcida de vocês Mas eu tô tentando Eu tô me esforçando Mas é complicado Beleza? Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou e fui!